E é com uma simples Ferrari que a gente começa mais um vídeo da Minha Europa, rapaziada. Passamos o dia gravando o conteúdo pra vocês, mas teve um momento épico. Umas mina desfilando, até dar uma acelerada, um GTR. Cara, era só o NSX. Entendeu? O vídeo tá muito bom, velho. Eram umas mina acelerando GTR e um Corvette. As mina no toque, viado, bagulho épico. Loiro, é morena, as mina tocando bem, as mina representa. Foi do caralho, NSX, Ferrari, vocês viram. Esse vídeo tá fome. Desgraça, deixa eu gravar. Esse vídeo tá épico. Então, se inscreve no canal, deixa o like, pra gente conseguir também chegar a 300 mil, conto com a sua ajuda. Deixa aquele likezinho, compartilha nos grupos aí do WhatsApp, dessa força. E parabéns pras mina tocando o bagulho, desfilando na Avenida Europa, que tem um monte de homens. Mas as mina representou demais e deu uma aula, velho. O lugar é foda, as mina representam. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha lá, o cara fica segurando, o dub fica segurando o maluco aqui pra sair, eu tô travado aqui uns 40 minutos esperando Opa! O cara aqui ó, tem uma galera aí, um futebol de São Paulo aqui pra fazer um... Eita porra! Agora a coisa ficou séria aqui E aí? 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 Filma eu aqui, caralho! Ah, tô filmando aí, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau Bom, e esse lance fazendo esses poucos maravilhosos é do meu amigo Joãozinho Se liga só, esse idiota conseguiu fazer isso lá no condomínio onde ele mora Ele gritou bem alto assim, Alexa, toca a raça negra, mano Um monte de Alexa, sei lá, desses apartamentos começou a tocar Ele acordou o condomínio inteiro, mano Aí, se liga como que acorda o condomínio no sábado às 10 da manhã Se liga esse rolê aqui, ó, solzão Se liga, hein? Alexa! Alexa! Tocar a raça negra! A Bia entendeu, ó Mano, olha o barulho Viado, deu certo, não acredito Essa galinha tá marcada aqui, mano Moleque, gente boa aí, ó Mano, olha o carro dele, pesado, viado Pega a cena Opa! 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 Oxi! Ele é um oloco É assim que se chega rápido pra entregar os queijo O bagulho todo torto O bagulho passou na ondulação Tremendo Desculpa amigo, eu to falando O meu amigo aqui, dá licença Tô comprometendo o rapaz É diferente pra porra Eu queria te perguntar que caraca era aquele Mas você só acerta a Renegade O único carro que você conhece Você ta sem moral Ai na moral Ai na moral Ai na moral Antes que eu me esqueça Eu quero te perguntar que você tem uma moral Eu quero te perguntar que você tem uma moral Porque você tem uma moral O que é isso? Opa! 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 Opa!